Na aula de hoje, vamos conversar como é que eu faço para construir o gráfico de uma função quadrática. Essa é a aula para quem nunca fez o gráfico de uma função, que a gente vai fazer através da ideia da tabela. Isso mesmo, através de substituir valores. Olha só, eu tenho essa função y igual a x², que é uma função quadrática aí, onde o a vale 1, o b é 0 e o c também vale 0, já que não apareceu. Para você construir o gráfico dessa função, você vai montar uma tabela. Na tabela, você vai colocar aqui uma coluna para x e uma coluna para y. Esses valores de x você vai escolher. É bom você escolher aqui valores, por exemplo, negativo, menos 2, menos 1, escolher o 0 e números positivos. Você pode escolher quantos valores vocês quiserem. Só não pode ser apenas um, que tem que ser uns 3, 4 valores aí para você já ter a noção de como está a representação dessa função no plano cartesiano. Falando em plano cartesiano, se você não conhece, ele é formado por dois eixos. Um eixo chamado eixo das abcissas, ou eixo dos x, e o outro eixo aqui, eixo das ordenadas, ou eixo dos valores de y. E é aqui que a gente faz a nossa representação da curva em questão. Eu vou logo te contar que essa curva tem um nome. Essa curva é chamada de parábola. Olha lá, o gráfico da função do segundo graal, da função quadrática, é uma curva chamada de parábola. E vamos ver como é que fica essa representação aí dessa parábola aqui nesse plano cartesiano. Você vem aqui, você vai jogar valores para x. Olha, valor de x aqui é menos 2, joga aqui. Então vai ficar assim, entre parênteses, viu? Menos 2 elevado à segunda vai dar o número 4. Joga agora o menos 1 no lugar do x. Menos 1 elevado à segunda vai dar aqui mais 1. Próximo é 0. 0 elevado à segunda vai ser 0. 1 elevado à segunda vai dar o número 1. Agora que nós temos a tabela aqui, você pode fazer a representação aqui no nosso plano cartesiano. É importante você entender que isso aqui é um ponto. Quando x é menos 2 aqui, quando x é menos 2, o valor do y é 4. Esse outro exemplo aqui, quando x é menos 1, o valor do y é mais 1. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho que representar esses pontos aqui no plano cartesiano. Olha lá, vamos começar por esse aqui. Quando x é 0, o y é 0. É esse ponto aqui, é a origem. Então x, 0, y, 0. A nossa curva vai passar por esse ponto bem aqui. A nossa chamada parábola, que é o nosso gráfico da função quadriática, vai passar por esse ponto. Não só esse, esses outros pontos aqui. Por exemplo, quando x é menos 2, você pega a sua régua, bem aqui, quando x é menos 2, é aqui. Quando x é menos 2, o valor de y, a nossa altura, é o número 4. Então você tem 4 de altura, esse aqui. Quando x é menos 1, você tem 1 de altura. Então você vai ter 1zinho aqui de altura. Então esse pontinho aqui, quando for menos 1, vai dar o número 1 aqui de altura. E aqui você tem, quando é 1, vai dar 1. Vamos até colocar aqui para você não esquecer. 0, 0, bem aqui, 1 e 1. Então aqui, desse outro lado, quando esse meu x, você marca assim. Eu vou até marcar para você. Você pega aí, faz pontilhado. Dessa maneira, você vai marcar o número 1 na vertical e o número 1 na horizontal. E aí vai ter um cruzamento. Esse cruzamento, que é o nosso ponto que eu estou comentando aqui. E aí, após isso aí, você vai desenhar a sua parábola, no caso. Logo, eu vou te contar um detalhe importante. É importante você saber que essa nossa parábola, ela normalmente tem essa aparência. Ela é assim, essa nossa curva, ou então ela é assim. Por que eu digo isso? Porque se você chegar aqui e for desenhar sem saber muito disso aí, vai sair torto o desenho. Você já sabe que o desenho tem essa aparência, essa ou então essa aparência. No caso aqui, a minha parábola tem que passar por esse ponto, esse ponto, esse e esse. Não pode ter essa aparência. Não pode ter essa abertura voltada para baixo. Tem que ter essa abertura voltada para cima. Então, você sabendo disso, na hora que você for construir, você já faz o desenho já com essa intenção. Que fique com essa aparência. Eu estou dizendo o seguinte. Tem hora que você vai fazer, e aí a pessoa chega aqui, ela desenha tudo torto. E aí, não precisa desenhar. Você já sabe que o desenho pode ser assim ou ser assim. No caso, a minha curva passa por esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse aqui. Ela só pode ter abertura para cima. E aí, você vem e faz a representação dessa maneira. Então, aqui está a nossa parábola da função y igual a x². Vamos repetir? Primeiro, entenda bem. O gráfico da sua função quadrática é uma curva chamada de parábola. Essa parábola, ela tem essa aparência, uma abertura voltada para cima ou uma abertura voltada para baixo. Nós estamos utilizando a ideia aqui inicial, a ideia de apenas pegar aqui e substituir valores. Eu peguei aqui números negativos, peguei o zero e o positivo. Aí, cheguei nesses pontos e marquei. Ao marcar, eu fiz a ligação. Quando você ligar, você vai ter uma curva. E não esqueça o nome. Qual o nome dessa curva? Uma parábola. Agora, dá uma notada aqui que eu vou fazer agora mais um exemplo rapidola. Vamos agora construir o gráfico da função fx igual a menos 2x² mais 8. Vamos fazer o mesmo esquema. Está aqui organizar nosso plano cartesiano. Não esqueça. Isto das abcissas. Isto das ordenadas. E aqui, a nossa tabela, eu vou escolher três valores nesse exemplo aí. Vou escolher um valor aqui negativo, menos 2. Vou escolher o zero e um valor positivo. Mural, quero escolher o número 1, posso? Pode sim. Você pode escolher qualquer valor. Tá bom? Nesse caso aqui, já vai ser suficiente. Se você ficar com dúvida, você escolhe mais números na hora para marcar a sua representação, que nós já falamos o nome. Qual o nome? Uma parábola. E você já sabe, tem dois tipos de parábola aqui. Uma com uma abertura voltada para cima e a outra com uma abertura voltada para baixo. Essa abertura tem um nome, vou te contar, é chamado de concavidade. Guarda o nome aí, concavidade. Vai aparecer nas outras aulas aí esse termo. Agora, olha só. Está aqui a minha função. Não importa se você chama de y ou fx, é o mesmo esquema. E no lugar do x, vou colocar menos 2. Menos 2 que multiplica, abre parênteses, menos 2 elevado à segunda, mais o número 8. Faça aqui com carinho no coração. Menos 2 elevado à segunda, mais 4. Base negativa elevada a expoente par vai dar positivo. Então, aqui deu 4. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, mais 8 vai dar o número 0. Pega o 0, substitui também aqui. Menos 2 vezes 0 à segunda, mais 8. Não esqueça que o nome desse resultado é chamado de imagem. A imagem do 0 é 8. A imagem menos 2 é 0. E bem aqui, o número 2 joga na minha função. Menos 2 vezes 2 à segunda, mais 8. Vamos fazer primeiro a potência aqui. 2 à segunda, 4. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, mais 8 deu 0 bem aqui. E agora, com essa informação, eu tenho os pontos aqui. Eu tenho o ponto aqui 0 e 8, é assim que você coloca. Isso aqui é um ponto 0 e 8. Sempre o primeiro é o x, o segundo é o y. Tenho um ponto aqui, menos 2 e 0. E eu tenho um ponto aqui, 2 e 0. Então, esses pontos eu vou representar aqui no plano cartesiano. Esse aqui, quando o x é 0, o y é 8. Vou colocar 8 sendo aqui. Esse pontinho aqui, x é 0, y é 8. Toda vez que o x for 0, o ponto você marca no eixo das ordenadas. No caso, aqui em cima do y, que vale 8. Toda vez que o y for 0, toda vez que o y for 0, você marca no eixo das abcissas. Aqui eu vou chamar de 2 esse ponto. Então, aqui, 2 e 0, x é 2, o y é 0. Esse pontinho está aqui no eixo das abcissas. Aqui é 2 e 0 e aqui, menos 2 e 0. Aqui eu criei essa escala, viu? Aqui é 2 unidades e aqui é 8 unidades. Não é a mesma escala. Você pode desenhar aí com a mesma escala. Quer dizer que se fosse na mesma escala desse aqui, se 8 seria um pouco mais distante e ia fugir do nosso quadro aqui, ia ficar difícil. Então, só para você ter a ideia do que acontece aqui. Vamos desenhar? Minha parábola passa por esse ponto, passa por esse ponto e esse ponto. Hum, eu já sei que a parábola ora é assim, ora é assim. Se a parábola passa por esse, esse e esse aqui, ela não pode ter abertura para cima. Ela tem que ter uma abertura voltada para baixo. E aí você vem, desenha a sua parábola passando por esses pontos. É importante aí você passar por esses pontos. Se o seu desenho não ficar perfeito, não importa. O importante é que você saiba que você tem um gráfico que é uma parábola. Você já até sabe algumas informações que essa parábola aqui tem uma abertura voltada para baixo, que é o objetivo da aula de hoje, fornecer esse primeiro contato, te contar alguns detalhes. Por exemplo, toda vez que a parábola tocar o eixo das abcissas, tem um nome isso aqui. Isso aqui vai ser chamado de zero da função. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse meu número aqui, 2 e o menos 2, eles são chamados zeros da função, porque a parábola toca nele, tá? Aqui no eixo das abcissas, passa por esses dois carinhas. Eu posso dizer de outra maneira para você. É chamado zero da função, porque quando eu jogo o número 2 ou então menos 2, zera a minha função, zera o valor do y. Então, por isso, nós chamamos de zero da função, aquele número que eu jogo na função e ele zera a sua função. Outro detalhe importante, toda vez que aparecer um termo independente, aqui não tem valor. Não tem valor de x aqui. Ele é o termo independente. O termo independente, ele é o toque no eixo das ordenadas. Aonde toca aqui, é nesse número aqui, que não tem x. Então, fica de olho nessa dica aí, rapidola. Quer saber mais sobre função quadriática? Vou te esperar na próxima aula, rapidola. Fala, rapidola. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça. Deixa o seu like aí, o seu joinha, parceiro. Sempre compartilha e divulgue o nosso canal, rapidola. Tchau, tchau, tchau.